Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Fudeu. Fudeu. Eu só tenho isso a dizer. Vamos continuando antes o Dom aqui com o Mike. Se tem algum... Algum totem pra cá, né? Nossa Senhora, ó! Não, não consegui ir pra lá. Eu tô pela de esquerda. Mano, é que eu não boto essa parte, né? Mas tava passando a recapitulação do que aconteceu. E fudeu. A Jessica tá morta. Ah, é um totem. Branco. Branco é ruim, né? Ah, não. É de orientação, né? Ah, não. Foda-se. Ah, sei lá, mano. Eu nem lembro mais as cores do Stottel, velho. Bom, e a última vez a gente viu um homem. Vem pra cá. E os lobinhos também, né? Tinha uns lobinhos ali. Uns cachorros. E mostrou um... E mostrou um lugar que eu tenho aqui atrás. Ou não. A porta... Não, menino. Gente, velho... Eu não... Eu queria explorar mais o lugar, velho. Eu queria explorar mais o lugar. Eu não queria entrar de primeira assim, não, velho. Jesus Cristo. Isso, Gil. Mas... Você masturba mais, hein? Deixa eles te escutarem. Ah, mano. Trancado. Ele vai aparecer aqui na janelinha? Não. Eu consigo voltar? Eu não queria entrar aqui, não, tá ligado? Eu queria explorar mais a casa aqui. Aqui, aqui, aqui. Lá, lá fora. Aqui não, né? Lá fora. Será que eu consigo? Tá aberto. Será que eu consigo sair? Nossa senhora, essa câmera, Brasil. Ai, consigo. Tá até escuro. Tá. Incrível. Claro que eu vim parar no lugar mais assustador do planeta Terra. Condenado. Desde já é considerado ilegal a ocupação da estrutura por qualquer pessoa. 12 de junho de 54. Sinta... Ótimo. Sempre. Sempre quer estragar a minha imersão, né? Mano, desde 54? Ah, é aqui que eu tenho que entrar. Tá, beleza. Mas ainda não. Ainda não que eu quero explorar lá dentro ainda, né? Desde 54, essa... É o sanatório, né? Deixa eu te falar do sanatório. Ah, não consegui ir pra cá. Desde 54, tá... Não funciona isso aqui. Opa, uma carta. Memorando... É... Mandaram todo mundo embora? Equipe do sanatório. Diz senhor Hout. 4 de janeiro de 52. Resgate dos mineradores. Seja avisado que o resgate dos mineradores deve ser completado amanhã. 5 de janeiro. Como não se sabe o número de mineradores sobreviventes, prepare todos os leitos na ala A. A imprensa deverá estar presente amanhã. Precisamos ser vistos dando aos mineradores o melhor cuidado possível. Observe que os jornalistas não terão acesso à ala psiquiátrica. O cumprimento dessas dizeixas trará danos à imagem do senhor Brague e do sanatório como um todo. Exultará uma demissão sumária. Tá. É... Uma má condição de trabalho, é isso? Minerador. Porra, minerador ter má condição de trabalho é muita sacanagem, velho. É muita sacanagem, mano. Será que é que eu vou dar continuidade? É óbvio. Deixa eu ver lá aquele... aquele... aquele metal lá. Vai. Vê o que é que tem naquele metal lá. Desculpa, gente. Eu adoro explorar lugares, mano. Se você não quiser também, você pode... se você não... se você não quiser ver também, né? Pode pular, né? Mas eu gosto de ver. Eu gosto... Eu gosto de... ver detalhes. Deve ter algum... alguma jaula aqui, né? Vamos. Vamos. Mano, eu vou pular aí, já. Droga. Tá bom. Eu devia ter espelado lá em cima, mano. Nossa senhora. Ó o ratinho. Fofinho o ratinho, mano. Tem alguma coisa aqui? Por que é que eu faria um bagulho desse? Ah, tá. Pra subir. Tem um lugar ali pra subir. Mas tem um totem aqui? Um totem... Ah! O que é esse aqui? Totem preto? Ah, não. É amarelo. É vermelho. Vermelho é de perda, né? Nossa, só um... Só um roxo sendo... Nem sei a palavra mais também, velho. Completamente desfigurado ali. Que bagulho saudável. Nossa, uau. Muito saudável. Tá. Tem que subir lá agora. Ai, ai, mais. Ai, ai. Tá na merda, hein? Vai ver o mobo na cara dele e vai estourar a cabeça dele. Ok. Caralho, que dramático, né, mano? Porra, qualquer coisa, ele pula lá pra fora, né? É merda. Ah, eu vou ligar a luz, porque eu não consigo mais andar aqui, né? Ah, não. Ah, eu voltei pra cá. Então só tinha um totem lá embaixo? É, é isso mesmo. Tá que pariu. Que perda de tempo, hein, velho. Só tinha um totem lá embaixo, mano. Aí foi triste, velho. Foi triste pra caralho. Foi triste. Meu Deus. E o jogo que vai sair pra PC em breve, hein? Ah, eu quero dar uma olhadinha também. Tô que segurar. Dinheiro? Trinta cartões de ponto. Puta merda, olha isso. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. É ponto de... Bater ponto de trabalho, é isso? Sei lá, é ponto de... Esse aqui fez muitos pontos, hein? Ganhou de muito dinheiro. Dinheiro ficou... É, é. Fez muito dinheiro. É só uma câmera. Porra, leva pra casa. Parece ser muito bom. Câmera quebrada. Nem fudendo. Uma câmera dessa não existia em 1950, mano. Meu Deus. Meu Deus do céu. Velho, o corredor, uma porta ali, toda escura. Nossa senhora! Liga na montanha Blackwood. Diário de Alberta, 9 de janeiro de 1952. Repórter atacado na montanha Blackwood. Um repórter do Diário de Alberta foi atacado e hospitalizado ontem pelo segurança dos sanatórios de Blackwood. Chuck Bernstein, repórter experiente, queria entrevistar os mineradores salvos no dramático resgaste na terça-feira. Os homens ficaram presos no subsolo por três semanas após um colapso estrutural nas minas do noroeste em dezembro. E agora estão sendo tratados no sanatório de Blackwood, devido à desnutrição e trauma. Jefferson Bragg, único proprietário tanto da companhia de mineração do noroeste quanto do sanatório de Blackwood, disse ao Diário ontem que o incidente foi infeliz e que uma apuração interna total havia sido iniciada. Ele também afirmou que Bernstein havia entrado no terreno do sanatório sem permissão. Acredita-se que o ataque tenha sido consequência de uma discussão sobre a câmera de Bernstein que foi confiscada imediatamente antes do acontecimento. Nossa, minha garganta tá seca. São seguro. Tem que beber água, né, velho? Ele ganha de ferro. Que bacana, é que pra ler a minha garganta... Olha como um pouco o Mano é hipócrita, né, velho? Pra ler, a minha garganta quase estoura. Agora falando assim, normal, suave, né? Que porra foi essa? Nossa. Mais um documento, é Alvira Outlast. É... 1 de 6 de 52, número 42. Relatório médico do minerador. Acho que é responsável ou algum doutor aí. O relatório segue... Relatório médico, o relatório segue. O estado inicial dos 12 mineradores depois do colapso das minas e o resgaste subsequente em Blackwood Pines. Entrada. Ao receber os 12 pacientes nas instalações médicas do sanatório, esperávamos encontrar raquíticas formas humanas, famintas e confusas. Felizmente, os mineradores pareciam racionais e relativamente saudáveis, atribuído a aparentes descobertas de suprimentos emergenciais nas minas. Funções respiratórias inibidas foram detectadas em alguns dos mais velhos, como previsto, assim como sintomas de pneumonia. Psicologicamente, depois de ficarem presos por 23 dias, o choque da reintegração foi difícil para alguns dos grupos. Para alguns do grupo. Apesar de sua saúde exterior ser melhor do que o esperado, eles foram afetados pelo tempo nas minas. Tratamento. Pela natureza delicada de alguns pacientes, nós fechamos a ala A do sanatório. Avaliações psicológicas serão feitas assim que possível. Os homens com problemas respiratórios passaram por uma broncoscopia. Estão recebendo doses de estreptomicina. Estreptomicina. Nossa senhora, velho. Tem... Porra, é foda. Os outros estão sendo mantidos em observação rigorosa por 24 horas. Assinado por Dr. Nicholas Henry Fowles. Mal, hein? Nossa. Muitos sistemas médicos... E por que esses sistemas médicos são tão difíceis de falar, né? Por que os caras não criaram uma palavra mais fácil? Calma. Esse barulho. Tem alguém morrendo aí embaixo, hein? Tem alguém? Calma. Será que tem um totem aqui? Provavelmente não, né? Porque tinha um totem lá em cima, eu acho. Ou não, não lembro. Enfim. Nossa senhora, calma aí, velho. Tem alguma coisa aqui que não tem. Periquito! Isso aqui é alto? Porra! A merda! Nojento! Que porra é essa, velho? Tá. Beleza. Um facão é uma ótima ideia. Porra, o Mike sabe pensar pra caralho, né, velho? O que que tem aqui, velho? A gente deu a abrir aquilo ali, deixa eu ver se tem um pra cá. Eu sumi. Eu sumi do mapa. O mapa não, né? Da câmera. Susto? Cadeira de contenção. Você quer saber mesmo, menino? Eu consigo entrar aqui? Ó. Tá meio autoexplicativo. Minha hora de hoje foram torturados. Não sei se você entendeu, né? É foda. Vamos aí. Lobinho! Esse é mais um documento? Esse é pequeno, pelo menos. Responda imediatamente. Repórteres e outros bilhoteiros têm que ser mantidos longe a qualquer custo. Nossa! Pequenininho! Uau! Nossa! Quem não ia querer a imprensa xeretando nesse paraíso? Telegrama da companhia de telecomunicações da província do Oeste. É... Para o senhor... J-Brag, atualização do incidente. Dois sobreviventes receberam um sanatório apresentando sinais de trauma mental. Pode ser necessário conter. A imprensa local já sente o cheiro de sangue, tornando-se o problema. Aguardo instruções. Nossa senhora, velho! Nossa senhora, velho! Nossa, que pequeno... Que auspício, velho, foi esse aqui, velho! Auspício não, né? É nem auspício um bagulho desse. É... Nem sei a palavra. Ô, Piaí! Mano, sabia que você aparece comigo? Mano, é muito louco isso, né, velho? Da hora. Ainda estou tentando pensar na palavra melhor que eu expício. Mas que medo de rato, velho. Era aqui que eles viam, pessoal? Entendi. Entendi. A medida que eu pôr minha mão ali... É... Quer uma mãozinha aí? Nossa, o crânio estranho. Bacana. Essa pode de 1950, por que que ele tá em... Tão em boa condição, mano? Por que que eles deixaram isso aqui em boa condição, velho? É sério, agora eu tenho que achar a merda de um cartão! Caralho, ele ficou muito desesperado de repente, mano. Ah, é... Ah, não, calma. Isso aqui é só o necrotério. Ai, meu Deus do céu, velho. Vai sair merda daqui? Nossa senhora. Tá, tem... Algo. Etiqueta médica de emergência. Nome, Nicholas Bowen. Até etiqueta. 24 de fevereiro de 52. Adacado por paciente. Elacerações fatais na garganta. Nossa. Porra, que fita, hein? Que fita! Que fita, hein? Porra. Não, e guardar o documento dentro do... O bagulho aí, né? Que eu não sei o que que é isso. Homem da falecida. Sarah Smith. Data da morte. 24 de fevereiro de 52. Testifico por meio desta que acompanha a falecida de 8 de março de 51 a 24 de fevereiro de 52. A vi como vida pela última vez em 24 de fevereiro de 52. Data da morte. Elacerações severas na região abdominal. Lesões intra-abdominais de hemorragia sub-50. Se a morte se deu a causas externas, violência preencha também a seguir. Acidente, suicídio ou homicídio. Homicídio, tá. Homicídio. Natureza dos ferimentos. Adaceração por instrumento afiado. Possivelmente um iis. Aí. Notas adicionais. Pô, vou usar o quadro no verso pra fornecer informações adicionais relevantes. Assinado por... Oi, tá. Notas adicionais. Calma. Não. Notas adicionais. Desculpe, só foi descoberto 6 ou 8 horas após a morte. Parte do instintino e dos jeans foram aparentemente comidas pelo agressor. Uau. Como eu tô com fominha, né? Porra. Ai. Ai, caralho. Muito, não é, velho? Caralho. O que é isso? Ok, vamos dar uma olhada. Dá uma olhada em quê? Opa. Ah, não. Ah, eu... Eu posso pôr aqui? Ah. Tá. Gente, então. Eu sei o que que vai acontecer aqui com essa mão, ó. Quer uma mãozinha aqui? Uma mãozinha? Mano, eu queria muito não fazer. Mas como alguns não... Pode não saber o que é esse jogo, então eu vou fazer, mano. Era com isso que alimentavam risco? Eu queria muito saber se ele conseguia sair dessa, mas aparentemente não sai. Porque eu consigo... Eu consigo só seguir em frente, né? Ah, é o cachorro. É o cachorro, velho! Meu Deus, ele vai comendo aqui. Ah, puta. O que eu consigo abrir, mano? Eu não sei. Abre a margem. O cachorro tá vindo. Ai. Ah, é um puta foda. Eu não sei o que acontece depois disso, mano. Não é algo, velho. Eu não sei o que acontece se eu abrir a armadilha com o cachorro atrás de mim, mano. Vai, vai. Por favor, por favor. Ai. Nossa, mano, na moral, ficou muito mole, velho. Ok, ok. Ai, vai, vai. Eu não tenho o controle ainda, foda-se. Ai, que agonia da porra. Ok. Agora que eu vi, era um cartão, né? Eu nem precisava, mano. O escolhido foi... Você. Não sei pra onde caralho ir. Como não? Você abriu a porta ali. Nossa, velho. Que bagulho... Mano, eu só fiz isso por vocês, velho. Eu nem faria isso, mano. Nossa, mano. Eu tenho... Nossa, que agonia, velho. De bagulho. Nossa, eu tenho muita agonia real. De coisa assim, mano. Nem forçando reação. Nossa, minha mão fica... Minha mão fica dormente vendo o bagulho desse, velho. É foda. É foda. Foda. Vai, filha da puta. Corre não, pô. Tá suave. Corre não, pô. Que percinho de psicopata esquisito. Pois é, né, menino? Bagulho louco. Ai, caralho. Tô que descer? Ah, eu vou pôr o cartão lá na porta agora, né? Eu já estava precisando de uma chave, não um cartão. Naquela porta lá. Sim, agora vai estar aberto isso aqui, né? Mano, o cara tá sem dedo. E aí? Chapéu. Vai, caralho. Tô mandando... Não? Bater no menininho? Eu quase bati nele, mano. Vamos ser amigos, vamos ser amiguinhos? É um bom garoto. É um bom garoto. Isso mesmo. Calma. É, bom garoto, é. Bom. Hein, garoto? Tá gostando? É. Todo mundo gosta de um carinho, né? Virei amigo, viramos amigos. Nossa, a roupa dele toda é de sangue. Foda, hein? Opa, tem algo aqui. O charuto, que delícia. É a caixa dos charutos. Sim, é o charuto. É o char... Opa, tem algo aqui. Tem mais. Eu vou seguir o homem. É sério. Nossa, o homem é muito... Ah, um osso. Tá, eu vou dar um bagulhinho pra ele ali. Vou dar um bagulhinho. Ó, quem que é um osso? Quem é meu garotinho que que é um osso? Meu garotinho. Ó, meu garotinho que é um osso. Cadê ele? É isso aí, é. Ó. Calma, garoto. Calma. Fofo, fofo. Oi, garoto. Tá gostando? É. Todo mundo gosta de um carinho, né? Fofo, fofo. Mas, gente, aqui tá bom. 28 minutinhos tá bom pra caralho. Eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.